Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Isso aqui não seria nada sem a presença de vocês. Muito obrigado, presença de todos. A CIDADE NO BRASIL Não tem nada de ver, não tem nada de ver. Não tem nada de ver, não tem nada de ver. Música 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 . 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 Não, 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 não! Legenda por Sônia Ruberti